Nossa conversa hoje é com um grande amigo. Mais do que isso, ele não é só meu amigo, ele é seu amigo também. Porque ele é amigo do Rio de Janeiro. Ele é o secretário de Estado de Meio Ambiente desse Estado do Rio de Janeiro, onde ele procura despoluir as praias, as lagoas, tratar do ar que nós respiramos, como ele trata da própria vida que ele tem. Carlinhos Mink, meu amigo, tudo bem contigo? Saudações eco-judaicas e rugos negros. Sempre. Tricampeões da Copa do Brasil? Que maravilha, hein? Muito bom. Ninguém esperava por essa. Olha, você falou bem, a gente tem que cuidar aqui do nosso Rio, né? Nós estamos com um programa muito bom que é o Sena Limpa, de limpeza das praias. Primeiro a gente escolheu seis praias. Quem disse que vai limpar todas de uma vez está de caô com a rapaziada. Você já vai me contar tudo isso. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Eu me lembro de você uma vez denunciando, você não era deputado, você estava na oposição naquela época. Você estava denunciando os cocôs das praias do Rio de Janeiro. E você, como deputado, como secretário, você conta que há 20 anos você faz essas denúncias. E eu quero saber de você como é que você está enfrentando esse problema. Exatamente. Chegou a hora, a gente senta na cadeira, não vai continuar falando denúncia, né? Agora tem que resolver a parada. Então a gente escolheu seis praias, juntamos nove órgãos do Estado e da Prefeitura. CEDAI, Rio Águas, Secretarias de Habitação. Porque antes que acontecia, Ronaldo, praia suja, um apontava o dedo pro outro. A CEDAI dizia que era Rio Águas, a Rio Águas que era a Conlúrbia. A Conlúrbia que era a CEDAI, provavelmente todos tinham razão. E aí o que a gente fez? Juntou todos, falou, vamos escolher seis praias, fazer um diagnóstico comum delas, ver as ações que tem que fazer, qual é o dinheiro. E a gente coçou o bolso com o recurso do FECAM, para esses órgãos todos, Fundo Estadual de Conservação Ambiental. E dessas seis praias, primeiras, que agora já tem a Sena Limpa 2, são as outras seis, começaram agora, é uma novidade. As primeiras seis. Praia Vermelha, 95% do tempo passou a ficar balneável. Ipanema melhorou 60%. Por que melhorou 60%? Porque a gente pegou o esgoto da Cruzada São Sebastião, que caía no Jardim de Alá, e o esgoto aqui do Cantagalo e do Pavão Pavãozinho, que caía no Jardim de Alá, canalizamos, jogamos com uma elevatória para o emissário, está saindo a quatro quilômetros, só isso melhorou 60% da praia. Sem contar o famoso robô espião, que a gente botava, você deve ter visto isso, a gente botava o robô na galeria de água pluvial, ia vendo quem fazia as ligações clandestinas e dava-nos uma rolha ecológica, uma multa. E a Sena Limpa 2 é uma novidade, são novas seis praias, vai entrar Flamengo, Botafogo, Copacabana, perto aqui do seu estúdio de gravação, Paquetá, que já está em obras. Que maravilha. Paquetá é o patinho feio que poderia ser a joia da coroa dessa orla do Rio de Janeiro. A gente já fez a galeria de cintura em volta da ilha e o esgoto vai todo por baixo da Bahia até São Gonçalo. Quer dizer, daqui a um ano e meio, pode pegar o seu calção rubro-negro para mergulhar na Praia da Moreninha. Que maravilha, nem acredito. Com aquela estátua daquele índio flechando lá uma tainha. Que beleza. Ô, Miki, olha só, eu costumo dizer que você é uma reserva moral da comunidade judaica a serviço da população brasileira não judaica também. Então, como é que foi o teu tempo de ministro, hein? Andar por Brasília, no meio daqueles deputados federais todos, daqueles senadores, do governador do Distrito Federal, como é que você se sentiu nessa função? Olha, eu fiquei dois anos como ministro de Estado. É muito poder ou muita apurrinhação? As duas coisas. Poder e apurrinhação. Eu gostei de trabalhar com o presidente Lula. Ele é uma pessoa que valoriza muito, brinca, respeita o trabalho. Caiu o desmatamento da Amazônia. O Lula já, Miki, caiu o desmatamento da Amazônia. Vamos lá em casa tomar um vinhozinho, que isso é muito bom. Ele chegava e me dizia, Pim, você tem que me emprestar um culete para as meninas olharem para mim. Então, ele era todo assim. A Dilma, na época, porque ela dava umas broncas em todos os ministros. Só que eu conheço a Dilma do tempo da resistência, no tempo da ditadura militar. Ela chamava Wanda. Aí, quando ela brigava com todo mundo, eu chegava, calma, Wanda, na reunião com o Lula, com os ministros. Aí a Dilma olhava assim, lembrava que a nossa história tem outros carnavais, ficava mais boazinha. Mas foi muito bom. Eu conheci o Brasil profundo, a Amazônia, o Nordeste, conseguimos levar o desmatamento à metade. Em dois anos, o Brasil passou a ter uma política de clima, metas para redução das emissões. Antes, o pessoal era contra. Estive na Índia, na China, na Groenlândia. Nunca imaginei representando o nosso país. Uma honra para qualquer um. E aí, cumprimos o papel, voltamos aqui para o Rio de Janeiro, e estamos cuidando aqui da nossa Baía de Guanabara. Acabamos com todas as lixões em volta da Baía de Guanabara. Estamos agora com... Já levamos 60% do saneamento Barra e Jacaré-Paguá. Vamos fazer o resto, dragar aquelas lagoas todas. O projeto está pronto. Esperando a justiça. Teve um pequeno problema, mas isso vai andar. E eu gosto muito disso. Eu sou muito ligado, como você disse, à nossa cidade. Aliás, você também. Você adora o Rio, adora o Flamengo, e adora a comunidade judaica, e a comunidade não judaica. Você é um dos meus representantes, querido. Você sabe disso. E você é meu editor e televisor predileto. Está certo. Então nós estamos aqui rasgando as nossas vidas. Muito legais. Agora eu pergunto a você. Entre ser o Mink contestador, o Mink da guerrilha, o Mink da época, entre aspas, subversão, e o Mink secretário de Estado, ministro, o homem da responsabilidade, qual é a diferença entre o contestador e o produtor? Olha, na verdade, a gente está com a caneta aqui, com poder, com recursos importantíssimos. A Secretaria do Ambiente tem recursos muito fortes. Estamos com 2 bilhões em obras, região serrana, saneamento em São Gonçalo, limpeza de rios na Baixada Fluminense, obras de combate às inundações noroestes. Nunca teve isso. O ambiente era desta maneira patinho feio. Virou uma coisa poderosa. Importante. Poderosa. Agora, eu não perdi esse jeito que você falou lá atrás. Por exemplo, quando a gente vai com o robô espião, a gente pega um hotelão, aqui no Leblon, nem vou dizer o nome dele, um hotel daqueles. Eu chego, eu ia à TV Globo, me entrevistava. E o camarada com o gato, jogando cocô pelo gato. Aí eu falava assim, o turista italiano paga uma fortuna para ficar hospedado aqui. Mal sabe que quando ele mergulha no Leblon, está nadando em companhia dos seus próprios coliformes. Exatamente. Então tem um ladinho, né, daquele meu lado contestador. Na Barra, a gente fez lá a rede. Fizemos a estação de tratamento emissário de 5 quilômetros, 24 elevatórias para bombear. Aí, com os condomínios chiques, casas de 4 milhões, 3 milhões e meio, não queriam ligar na rede para não pagar a conta de esgoto. A gente ia lá com concreto, rolha ecológica. Levávamos televisão. Aí o cara vem discutindo, por que você está fazendo isso? Isso é uma violência, uma arbitrariedade. Há 30 anos o que a gente faz isso foi, vem cá. Agora, para pagar 30, está confessando. Está confessando. Eu falei, vem cá, deixa eu ver se eu estou entendendo bem. Você está querendo dizer que você tem o direito adquirido de jogar cocô na sua lagoa? Você está fazendo xixi na própria sopa? E nessas horas que eu dou essa dura e falo essas coisas, você se diverte. Eu me divirto e me lembro desses tempos que você fazia... Portanto, não fiquei picado pela mosca azul, sou a mesma pessoa de sempre, vou sozinho para lá, não ando com segurança, estou com o meu coletivo. Estava no ministério, participava das passeatas LGBT contra a discriminação, andava... Não me acho, não me acho. Acho que muda o cargo, não muda a pessoa. Ainda bem. Olha só, eu sempre tive a imagem sua em conjunto com Gabeira e com Cirquiste. Meus amigos, companheiros. Você, ficamos amigos a partir dessa vida política. O Cirquiste foi vereador comigo na Câmara dos Vereadores e fizemos a lei orgânica juntos. E o Gabeira eu tive a honra de levar para Israel naquelas viagens que eu, como presidente da Federação Israelita, produzia. Eu pergunto a você, como vai essa amizade de vocês, principalmente pelo aspecto da ecologia? Continuamos amigos. Hoje em dia, o Alfredo Cirquiste, ele foi para o PSB para acompanhar a Marina na rede, porque não conseguiu legalizar a rede. O Gabeira ficou no PV, mas não deve se candidatar a nada porque está no programa lá da Globo News. Ele falou que agora o negócio dele é jornalismo. E faz muito bem. Faz muito bem. E ele é bom. Excelente jornalista. Então, o Gabeira já me entrevistou recentemente, o Cirquiste me liga sempre, tem ligações pessoais comigo, eu ajudo muito ele. Eu sou daqueles que acham que a política não pode estragar as boas amizades. Os partidos brigam, depois se entendem, os políticos dizem uma coisa, depois dizem o contrário. Amizade é coisa diferente. Eu tenho hoje grandes amigos de 50, 60 anos atrás. Eu tenho 62 anos. Isso é coisa melhor do mundo. 60 exageros. 55 anos. Então, por exemplo, que eram do Elias Stember comigo, que foram para a Colônia, Kinderland, comigo. Esses são os amigos que eu saio toda semana. Os meus filhos olham, às vezes não acreditam que eu tenho amigos de mais de 50 anos. São os meus melhores amigos. Ari Roitman, Luiz Friedman, Izo Milman, Carlinho Zói. Você conhece vários desses. Conheço todos esses. Você é da geração, tinha uma festa de hebraica junto contigo. Eu sou um pouquinho mais velho que vocês. Eu tenho 65. Três anos nessa época não é muito diferente. A gente tinha raiva de você que você era mais velho que a gente ficava com as meninas mais bonitas nas festas da hebraica. Mas olha, você vê que hoje você tem o seu tupete, eu sou carequinha. Está vendo? Estou com as minhas encostas bem desmatadas também. Mas escuta, escuta, Rony, eu acho que a melhor coisa que tem são os amigos. Eu também acho. E você, trocar um amigo de muito tempo por uma divergência momentânea da política é o maior burrice que você pode fazer. Você concorda? 100%. Meus amigos e eu tenho amigos também de muitos anos frontalmente de pensamento oposto ao meu. Mas que continua amigo. Vou te falar alguns deles. Você conhece, talvez todos. Chico Alencar. Muito amigo. Meu fraterníssimo amigo. Vive me dando porrada. Amigo meu. Mas é meu amigo. Eu lutava contra ele na Câmara dos Vereadores e vice-versa. E vai por aí afora. Eu só realmente não consegui ficar amigo também porque não quis do Wilson Leite Passos. Ah, mas aí você é demais. Esse já é demais, né? Mas o meu querido pai, saudoso pai, se foi há poucos dias atrás, grande amigo e companheiro da vida toda, ele dizia para mim uma frase interessante. Ele dizia, Carlinhos, meu filho, você deve escolher muito bem os seus amigos. Deve também escolher os seus inimigos que te mereçam para você brigar. E deve escolher aquelas pessoas que não servem para nenhuma coisa nem outra porque essas daí nem valem a pena. E o meu pai, aproveito para fazer uma homenagem ao Luiz Bonfeld, ele, um homem de livros. Ele sempre deu livros para os amigos, mesmo fora de aniversário. Ele só pediu uma coisa para conversar com ele sobre os temas do livro. Para mim, ele me entupia de Deus. Ele queria tocar a ler seu livro. Eu tinha 10, 11, 12 anos, ele me dava livro de romance, de ciência, literatura, tudo e vinha discutir comigo. Eu acho uma atitude amorosa, uma atitude cultural e uma atitude de pai. Hoje em dia, muitas vezes, os pais, não conseguem conversar com os filhos. Dinheiro, não sei o que, conta, isso, vai aqui, o evento. E daqui a pouco não tem essa vivência. E eu quero fazer essa homenagem porque meu pai me ajudou na prisão, no exílio, mas o que eu mais devo a ele é a formação humanista e cultural que ele me deu. Luiz Bonfeld, você está sempre comigo. Olha, Carlinhos, eu tinha uma relação excelente com teu pai. Conversava muito com ele, com a sua mãe também. Os dois se foram, infelizmente, e é uma perda para a sua família e para nós que somos e fomos amigos deles e que somos seus amigos. Nós também sentimos muito. O seu pai era uma pessoa amorosa, uma pessoa carinhosa, uma pessoa ligada realmente às questões do ser humano, às questões das dificuldades das pessoas. Ele gostava de ajudar os outros. Adorava, adorava. Com ele não tinha conversa fiada na hora de fazer um seguro. Se o sujeito não tinha condições, ele dava um jeito. Ele sempre deu um jeito. É verdade. Ele sempre fazia o gatilho do bem, parafraseando os nossos cagões aí das casas de 4, 5 milhões de reais. Lá da Barra. Ele fazia exatamente o caminho inverso. Ele ajudava as pessoas. Então, essa homenagem que você prestou a ele, eu quero me solidarizar. E mais do que isso, eu assino embaixo todas as suas palavras e faço delas as minhas. Eu quero conversar com você. Nós estamos acabando o primeiro bloco. Eu vou te preparar nesse momento agora para o que nós vamos conversar no segundo, que é uma questão muito interessante. Os sicários, que eram aqueles judeus que andavam com facas e escalpelavam e cortavam a goela, a garganta, daqueles que se vendiam a Roma na época do Império Romano, conquistando Jerusalém, eles um belo dia mataram o sumo sacerdote Jônatas. Um sicário passou a faca no pescoço do Jônatas, no meio da multidão, rapidamente guardou a faca e ninguém soube quem foi aquele que tinha efetivamente matado o Jônatas. Muita gente pensava, inclusive, que era uma atitude do Império Romano para humilhar os judeus, quando, na verdade, Jônatas eram vendidos a Roma e os sicários eram revoltosos judeus que queriam efetivamente recuperar o poder que eles haviam perdido e a liberdade judaica. Eu pergunto a você, você vai me responder no segundo bloco, qual foi o furor da sua alma, o seu furor interno que te levou a contestar a ditadura no Brasil na época dos anos de chumbo, os anos 60. Já já voltamos com Carlinhos Mink, que vai abrir o coração, nós vamos rasgar o celofane e vai ser já já. Então, o que eu quis dizer não é que você tenha passado a faca no pescoço de ninguém. Ah, bom. Já estava ficando preocupado. Aqueles que lutaram contra a opressão de Roma sobre os judeus, eles tinham uma emoção a respeito da liberdade judaica. Qual era a sua emoção? Eu sei que você estudou numa escola onde fervilhava a questão das liberdades, que era o colégio de aplicação. Eu queria que você continuasse. Eu estava refletindo aqui no intervalo sobre essa pergunta tua. Na verdade, em vários momentos da história, por várias razões, os judeus se insurgiram várias vezes. Não foi só no gueto de Varsóvia. As nações africanas se insurgiram contra o colonialismo. Os jovens morreram. O Vietnã se insurgiu contra uma dominação. Aqui no Brasil houve várias revoltas. Revoltas dos escravos, revolta das independências. Então, na verdade, a nossa juventude ficou muito motivada para reagir contra a ditadura, sobretudo na parte das liberdades. Então, por exemplo, nós tínhamos professores que desapareciam da sala de aula. Desapareciam tomados pela polícia, pelo exército. Iam lá, por não, sumiam. Nós tínhamos um Chico Buarque que censurava os versos dele, a música dele. Tinha o Roda Viva e o pessoal do DOPS invadiu, quebrou aquilo tudo. Então, daqui a pouco, os jornais dos estudantes eram censurados. As universidades eram invadidas. Então, alguém vai dizer, mas por que vocês não lutaram nas vias normais? Bom, mas as próprias vias tradicionais, democráticas, aonde as pessoas devem expressar pontos de vista diferentes, os partidos estavam fechados. Quem ia participar de uma manifestação era preso, desaparecia. Então, isso levou muitos a acharem que a contestação, usando, inclusive, a violência defensiva, como os escravos usaram, os colonizados da África, os judeus, quantos judeus não foram... Existiram. Não, e no nazismo viraram matiz, partizãs, e deram a vida. Eu perdi muitos amigos que deram a vida. O que eu acho engraçado é que muita gente hoje que desfruta da democracia, que todos nós amamos por isso, que você tem um programa de televisão, eu posso falar o que eu quero no parlamento, a gente escreve o que a gente quer no jornal, isso é democracia. Sem dúvida. Todo mundo acha a democracia boa, muitas vezes desqualificam aqueles que lutaram duramente por ela. mas pegando esse teu raciocínio e levando um pouco adiante para agora, essas manifestações. Por exemplo, eu quero dizer, eu acho essa história dos black blocs um horror. Por quê? Tem democracia, todo mundo pode dizer o que pensa, e escreveu o que... Eles escondem o rosto. Eles escondem o rosto, quebram tudo que tem pela frente, um comerciante, um cara que tem uma banca de jornal, uma loja de... E você não sabe o que eles querem. Nem eles sabem. Eles querem destruir a questão capitalista. Às vezes, o repórter, o Câmara, da Band, da Record, da Globo, está filmando... E apanha. Leva porrada também. Porrada nele. E ele está querendo mostrar o que o sujeito tem a dizer. Aí ele pega e dá pancada... Quebra a câmera do sujeito. Quebra a câmera daquele que poderia estar levando a milhões de pessoas uma mensagem dele. Eu quero dizer que eu aprovei a lei do passe livre há muitos anos atrás para estudante 12 portadores de deficiência. Os estudantes deitaram na frente dos ônibus. Os sobretudo estudantes de escolas públicas que tinham até evasão escolar porque uma família pobre com muito filho não conseguia. Não tem como botar o filho na escola. Agora eu aprovei essa lei da seguinte maneira. Primeiro, todo mundo de cara aberta. Segundo, ninguém quebrou coisa nenhuma. Então, eu quero dizer o seguinte, há protestos e protestos. Eu não estou nem querendo dizer que a gente acertou 100%, que o único caminho era esse. vários erros foram cometidos. Não estou querendo endeusar e dizer que nenhuma crítica pode ser feita. Não é isso. Estou querendo dizer que pelo menos vários caminhos fechados levaram a uma luta para restaurar a liberdade. Mas os caminhos agora estão abertos, não estão fechados. Estão abertos. Então, você fechar a cara e quebrar tudo e as pessoas nem saberem direito o que você quer, eu quero dizer que eu acho isso um atraso de vida. Eu também acho. Concorda. Concordamos 100%. Carlinhos, com relação ao Sérgio Cabral, fazendo uma verificação e batendo um papo com ele, eu disse a ele o seguinte, ô Sérgio, o teu governo está sendo contestado muito mais pela sua pessoa, que para mim é adorável, mas que outros não gostam, do que pela ação do seu governo, que é ótima. Por que você não compara o que você tem feito e os seus secretários têm feito com os governos que se passaram até hoje nos últimos 30, 40 anos no estado do Rio de Janeiro, antes no estado da Guanabara? E aquilo acabou sendo realizado de uma certa maneira. Como é que você, que já foi de fora, que está dentro, mas que tem visão global do Rio de Janeiro e que ama o Rio de Janeiro tanto quanto eu e quanto o maior amante do Rio de Janeiro, porque eu conheço o teu pensamento, como é que você avalia o governo do Sérgio Cabral? Olha, eu concordo com uma coisa que você falou. Rony, eu sou até suspeito porque eu me dou muito bem com o Sérgio Cabral, independente do PT. Vocês foram deputados juntos? Fizemos leis juntos, várias, várias, várias leis juntos e recentemente, recentemente eu estou dizendo que há um mês atrás, a Federação Israelita me pediu para ele reapresentar como dele a lei que garante... A minha lei. Dos feriados judaicos? Isso, a minha lei. A minha lei que eu fiz na Câmara dos Vereadores. Mas não foi essa que foi contetida, foi uma estadual, porque ele não poderia... Não, mas porque a minha lei foi o precursor. Ela foi repetida no Estado. Isso. Então, aquela que repetiu a tua lei no Estado, um nazistinha conseguiu derrubar no Tribunal de Justiça. É, um rapaz foi à Justiça e derrubou. Alegando que a lei... Era inconstitucional. Teria que ser iniciativa do Poder Executivo. Exatamente. E a Federação veio para mim e falou Mink, por favor, fala com o governador Sérgio para ele reapresentar. Na mesma hora ele reapresentou? No dia seguinte. Foi aprovado e está garantido o seriado. E todos os nossos dirigentes da Federação ficaram contentíssimos com isso. Ele é um amigo do judeu. Eu não tenho a menor dúvida. Agora, sobre a pergunta que você fez, eu vou tentar me distanciar para responder, porque eu faço parte do governo dele. Sim, mas você é justo. Eu acho o seguinte. Eu vejo que foi cometida uma certa injustiça profunda, porque comparado com os governos anteriores, o governo do Sérgio é muito melhor. Em matéria, eu nem vou falar do ambiente, que aí já seria em causa própria, mas as UPPs, bilhete único, várias iniciativas integradas, tem seus pontos fracos, como qualquer governo. A parte de transporte não andou muito bem. em suma, tem seus pontos óbvios, mas comparativamente é bem superior. O que acontece? Sérgio cometeu alguns erros, como você falou, mas na esfera pessoal, e com essas manifestações todas houve um certo linchamento. Então, o que tudo era, a imprensa é muito assim, tudo que era ótimo daqui a pouco ele virou a genie, o que é uma injustiça, porque não é assim. É claro que, não vou entrar aqui nas questões partidárias, é muito possível que o PT tenha seu candidato próprio, então eu não sou um livre atirador, então vou acompanhar, no que for, eu sou uma pessoa aliancista, gosto das alianças, o governo Lula era um governo de alianças, mas eu dentro do governo Lula brigava com outros ministros. Por exemplo, aquele da agricultura, o Estefanes, queria fazer muitas lambanças, muita agrotóxica, brigava com ele. Um outro, o Lobão, queria fazer muita térmica carvão, eu não deixei ele fazer. Aí ele brigava comigo, na televisão, aí eu chegava para ele e dizia assim, Lobão, não pensa que eu sou chapeuzinho vermelho não, que você está muito enganado no meu respeito. Aí o Lula ligava para mim e falava, Mink, você está louco, você fica brigando com meus ministros, aí eu dizia aquele que os garotos falam, mas ele que começou. É isso aí, ele cuspiu aqui. Ele começou, então bateu, levou. E aí também você tem que marcar o teu território. Mas voltando para não fugir do tema objetivo teu do governo Sérgio Cabral, eu vejo o seguinte, por exemplo, o PP, uma coisa que eu considero uma das coisas mais importantes do Rio. É claro que você não muda a polícia da noite para o dia. A polícia tem uma base corrupta mesmo. Então, por exemplo, teve essa história do Amarildo, que foi uma chaga, que aquilo foi coletivo, foi muita gente, foi tortura, ocultação de cadáveres. Bom, ainda bem que o Ministério Público e a Justiça... Eles cometeram poucos crimes com o cara. Todos, todos. O Código Penal de Aze. É isso inteiro. Ainda bem que a gente tem o Ministério Público independente, uma Justiça independente, foram lá, estão todos presos, estão todos ferrados. mas foi logo depois das manifestações e era um ponto forte e aí baixou a moral. A polícia, quando começou esse fato que a gente escreveu até as manifestações e os black blocs que a gente tem que diferenciar as manifestações. São duas coisas diferentes, sem dúvida nenhuma. Legítimas, importantes, quero qualidade da educação, quero qualidade da saúde, quero padrão FIFA para tudo. Não pode ser padrão FIFA para uma coisa e eu pagar caro e não ter qualidade. Tem que ter qualidade. Perfeito. E aí, com a questão do black bloc, a polícia ficou numa situação muito complicada porque quando ela reprimia, batia no estudante, levava a pancada da imprensa porque batia no estudante. Realmente não pode bater. No médico, no professor, não pode bater. Não batia no black bloc, não impedia o black bloc e aqui no Leblon depredava tudo e era acusada de omissão. Então, com a história do Amarildo e com essa história de você ser criticado ou porque não fez ou porque fez ou porque deixou de reprimir o que tinha que ser reprimido, que era o vandalismo, no que a polícia baixou um pouco a cabeça, a bandidagem farejou o momento e começaram a botar a cabeça de fora, meter bala em gente de UPP. Mataram três policiais de UPPs, voltou a ter, recrudecer alguns tipos de crimes que estavam mais lá embaixo. e isso foi uma coisa muito ruim, não só porque isso afeta todas as outras atividades, como era um ponto que tinha dado Importante de moral e de prestígio para o governo. Então, eu acho que se combinaram uma série de fatores que acabou no conjunto ofuscando os ganhos e, uma expressão portuguesa, e trazendo ao de cima alguns deslizes que o Sérgio teve, estou à vontade, porque andou muito bem com ele, teve deslizes e, na época, como estava tudo bem, não se dava bola. E agora, quando acontece isso tudo junto, se criou um clima que eu acho que, inclusive, ruim para o Rio de Janeiro. Ruim para o Rio de Janeiro. Eu até digo, por exemplo, a possibilidade do PT ter uma candidatura própria. Existe essa possibilidade. É grande até. Falou, a gente tem que ter cuidado pelo seguinte, nós participamos seis anos e meio, quase sete anos do governo. Agora, a gente vai dizer que tudo é uma porcaria. Alguém vai perguntar, vem cá, vocês descobriram agora? Eu acho que a pessoa tem que ter dignidade para entrar, para ficar e para sair, reconhecendo o que foi feito e até dizendo que acha que vai fazer melhor. Isso é uma postura correta. Politicalia me inclui fora dessa. Passar o rodo e dizer que tudo foi ruim dá até margem para um garotinho da vida dizer, vem cá, vocês demoraram seis anos e meio para descobrir que estava tudo ruim? Ele já dizia isso antes. então eu acho que aí você não pode cair na vala da demagogia e de... Da rasteira. Não. Eu acho que as pessoas têm que ter dignidade no que fazem, em tudo, para entrar, para ficar, para sair. Eu quero dizer assim, eu fiquei nesse governo, eu não me deslumbrei. Você fez o seu trabalho e continuou fazendo. Continuo. Dávamos as boas licenças, mas também sabíamos dizer não. Uma térmica carvão em Itaguaí. Não pode. Vai passar o equipamento do Comperce no meio de um manguezal de Guaxindiba. Não, isso não. Licenciamos o Comperce, mas isso não deixa. Vai por um porto, em São Gonçalo. Então você tem que ter dignidade. Tem que mostrar que você não é vassalo. O que não significa não querer que as coisas aconteçam. O Rio de Janeiro é quem mais licencia. Mas, por exemplo, o Ike Batista estava nas licenças. Ele dizia, olha, vem aqui conversar com a gente, aqui no Mr. Lan. Eu não posso conversar contigo. Você pega a sua equipe, traz ali no INEA para discutir com a equipe do INEA. Eu não posso ir no Mr. Lan. Aí dizia, Mink, você gosta da Baía de Guanabara? Eu tenho o Pink Fleet. Vem ver a Baía de Guanabara. Eu falei, Ike, vamos combinar. Pink para lá, Mink para cá. Não rima. Alguma coisa diferente. Não rima. Eu não vou no Pink e o Mink está aqui. E o que for bom, a gente licencia. O que ele queria foi uma térmica carvão e a gente disse que não podia. Mas o porto, com contêiner, numa área pobre, sim. Então eu acho que a pessoa tem que separar, não se deslumbrar, não confundir o público com o privado. Estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com o Carlos Mink. Já, já voltamos. Eu vou pedir a ele no terceiro bloco que faça uma análise sobre as possibilidades do atual vice-governador Pesão às próximas eleições de governador para o Rio de Janeiro. Já, já voltamos. Não saia daí. Carlinhos, e o Pesão? Eu, pessoalmente, quero adiantar o que eu penso. Conheço o Pesão e entendo o Pesão como uma pessoa maravilhosa, um coração que é maior do que o pé que ele tem. Entendeu? Então é um sujeito realmente querido e que me dá a total segurança de dizer que é um camarada do bem e que quer fazer pelo Rio de Janeiro aquilo que ele pode fazer e que é muito. Como é que você enxerga a relação sua com o Pesão, a relação do secretário com o vice-governador? Olha, a minha relação com o Pesão é muito boa. O Pesão é um cara que é bom de trabalhar, ele trabalha, meu Deus do céu, trabalha demais, valoriza, os prefeitos adoram ele, né? Ele é um cara que não discrimina, ajuda, consegue recurso, quem gosta muito dele, Lula e Dilma, adoram o Pesão. A questão eleitoral é uma questão diferente porque nem sempre tem pessoas, por exemplo, o garotinho que eu acho que foi um mau governador, está bem nas pesquisas, você vê que não é instantâneo ser. Eu acho, por exemplo, que o Pesão, ele tem mais, como ele foi prefeito, os prefeitos gostam muito dele, ele foi inclusive presidente da, da Imerso, que é a associação dos prefeitos e tal, ele não tem, digamos assim, um carisma como o Sérgio, como o Lindbergh, como o Lubam, o Lula, ninguém tem o carisma do Lula, né? Então, isso é uma dificuldade. Uma outra dificuldade é a questão do Sérgio Cabral, porque, claro, ele tem a base do trabalho, a base do interior, a base da prefeitura, o Sérgio ganhou recentemente, há algum tempo, uma eleição no primeiro turno com 65% dos outros. Aliás, o adversário dele na época era o nosso amigo Gabeira. É isso aí. Que nessa eleição não foi tão bem assim. No município, ele quase dá uma volta em cima do Eduardo Paz, quer dizer, chegou lá, encostado. Na eleição para governador, ele já não foi... Deu uma queda. Deu uma queda. Então, eu acho que a história do Pazão também dependia... Essa história da quebra da popularidade que a gente comentou exatamente no capítulo anterior da sua novela cojudaica aqui, isso afeta ele, porque para ele sair de uma faixa que ele está entre 5, 8... Isso é do empurrão que poderia ser dado pelo governo, pelo governador. Pelo Sérgio, que não está num bom momento. É claro que isso na política tudo muda. Porque tudo muda. Tudo muda. Então, eu não sou comentarista da política, eu até... Você me fez uma pergunta difícil. É, porque eu quero conhecer o teu sentimento. Eu podia... Eu podia pôr lá fora, mas eu falo de tudo. Eu nunca digo que não é comigo. Por quê? Porque eu sou secretário, o meu partido está pensando em lançar uma outra candidatura que é o Lindbergh. É uma posição difícil para você. Mas eu não tenho problema, mas eu não tenho problema de comentar... Por exemplo, eu acho que o Lindbergh foi prefeito de Nova Iguaçu. Há quem critique, há quem diga que ele foi bem, ele se reelegeu, foi um senador muito votado, mais votado, mas numa coligação. O Crivella, ele está nas paradas, está aparecendo em primeiro lugar na pesquisa. ele foi ministro, inclusive, junto comigo, do governo, me dou com ele também. E tem o Miro Teixeira, que eu acho que foi um bom deputado, é um bom deputado, um baluarte defensor da liberdade imprensa, contra a censura, e agora está próximo da Marina, não sei como ele vai conseguir se articular aqui. Então, há várias possibilidades. Eu acho que o quadro não está... Está indefinido. O quadro está indefinido, muito pulverizado, muito pulverizado. Agora, eu gostaria, por exemplo, independente de... Para onde vai, para onde não vai. Quem vai ganhar. Eu acho que o que a gente ganhou aqui, nesses sete anos, na área ambiental, não foi para o partido A, B ou C. A gente acabou com os lixões, melhorou os rios, estamos avançando nas praias, temos o que a gente já tratou aqui, e outros que não deu para tratar aqui, porque são várias frentes de trabalho. Os concursos do INEA, a qualidade do licenciamento... Seriedade no trabalho. Então, eu acho muito difícil também isso ser desmontado, porque isso passa a ser um acervo. É muito difícil alguém querer desmontar uma coisa que... E fora isso, tem uma estrutura de carreira que está lá trabalhando. Nunca tinha tido E você não desmontou, você é o contrário. A gente criou um concurso. Exatamente. Eu acho difícil que isso seja desmontado, e eu não sou do quanto pior, melhor. Eu sou do quanto melhor, melhor. Seja qual for o governo, se quiserem um palpite, uma sugestão para ficar em pé, eu ajudo, porque eu não quero que desmonte para dizer, olha, no meu tempo era bom, depois ficou ruim. Não, não. Eu quero que fique cada vez melhor. Carlinhos, o Rio de Janeiro, o Maracanã está espetacular. Quem fala mal do Maracanã, ou é maluco, ou é burro. Porque você ter saudosismo, olha o Maracanã antigo, as histórias do Maracanã antigo, terminaram com o Maracanã antigo. E a partir de agora, está aí o Flamengo fazendo novas histórias. Maravilha. Na nossa frente, que somos do tempo do Maracanã antigo. Então, está tudo beleza. Maracanã... Brocador é o Maracanã novo. É o Maracanã novo. Espetacular, artilheiro do Maracanã novo é o nosso desengonçado. O Maracanã do Hernani. Exatamente. Então, eu pergunto a você se nós estamos preparados para receber turistas que vêm para a Copa do Mundo e a seguir turistas que vêm para as Olimpíadas, além das delegações, dos diplomatas, dos jornalistas e de todo esse corpo que vai levar avante esses empreendimentos esportivos que o Rio vai sediar. Eu acho que a gente sempre pode se esmerar melhor. Mas sempre as pessoas ficam achando que vai dar tudo errado e na hora H dá tudo certo. O pessoal acha que o Réveillon vai dar tudo errado, são 2 milhões de pessoas. O Papa não deu nada errado. Ah, uma coisa ou outra. Cometeram alguns erros. A gente também teve sorte. É verdade. Mas deu tudo certo. Ele passar no meio daquela multidão foi espetacular. Foi espetacular. É verdade. Nós somos judeus. É isso aí. A gente tem que reconhecer o bem que ele está fazendo para a igreja católica. Sem dúvida nenhuma. Combatendo várias coisas de preconceito, de pedofilia, dinheiro. Ele é uma figura pública, mundial, planetária. Depois ele tem o nome do Francisco de Assis, que para mim é muito caro porque é da ecologia. É isso aí. Eu quero dizer que o Rio ele sempre se prepara. A gente vai do nosso jeito, carioca de ser, vai improvisando e vai conseguindo. E vamos conseguir também. As pessoas estão dizendo que a gente não ia conseguir em paz, vamos conseguir fazer isso tudo. Vamos conseguir. Pode não ficar na véspera, pode ficar no dia, pode não ficar 100% e ficar 99%. Mas o povo brasileiro tem uma capacidade de improviso, de dar um jeitinho, como sempre dá. Eu acho que a gente não deve temer por isso. Deve apertar, sim, para os prazos, para não gastar dinheiro a mais, para o dinheiro não ir rala abaixo, para o pessoal ficar bem treinado, os hotéis melhores, não serem tão caros assim, os voos de avião. a bronca é boa. Eu fiz isso a vida inteira no parlamento. Você também, criticar não significa destruir, significa querer aperfeiçoar. Sem dúvida nenhuma. Tem que botar a boca no trombone. E o povo está fazendo isso bem. Mas vai dar certo. Como sempre deu. Como sempre deu. O Brasil dá certo porque respeita essa integração toda. Respeita os judeus, os ciganos, todo mundo. Isso é muito bom. Vamos voltar para uma questão, aliás, não é que vamos voltar, vamos fazer uma ponte para uma questão que a gente não conversou e está aí nas bocas de Matilde. Os condenados do Mensalão, pela primeira vez na história do Brasil, pode-se dizer, mesmo que tenha gente que diga que esse julgamento foi político, que aqueles que cometeram delitos e que suplantaram o Código Penal foram apenados. Quer dizer, vão cumprir pena, estão presos. como é que você avalia esse novo momento da justiça brasileira? Olha, eu avalio que isso é um amadurecimento. Houve excessos, há dois pesos e duas medidas, outros mensalões não foram julgados a tempo, agora tem um trem salão que dizem lá de São Paulo, por causa do trem do metrô, chamam de trem salão. Tudo isso é verdade, mas isso não nos tira o foco do que aconteceu. Eu, por exemplo, tenho até uma relação com o Genuíno, acho que ele não enriqueceu, não meteu a mão em dinheiro, mas eu acho o seguinte, também dizer que é preso político, eu não concordo. Por que dizer que é preso político? Se não é que tinha um regime de exceção, o PT está há 10 anos no governo, então como é que é preso político? Os companheiros dele estão prendendo ele. Pois é, mas a maior parte dos ministros do Supremo foram indicados por quem? Lula e Dilma. Então vai dizer agora que um regime que um partido que tem seus erros, aliás, tem errado muito, tem que voltar à origem do movimento social, de vender estrelinha na rua para conseguir dinheiro, tem que largar um monte de coisas que caiu na vala comum, isso é que levou a essa confusão toda, isso é que levou a esses erros que foram duramente punidos. Mas nós dois sabemos que o poder é perigoso, não é tal? É perigoso. Dizer, eu quero dizer assim, eu acho que o Gênero não é o corrupto. O que ele fez? Ele assinou um papel, era presidente do partido, assinou um papel, não viu, tinha uma história, tal, tal, foi condenado, presunção, domínio do fato, está lá ele, lá, ferrado. Agora, dizer que foi um julgamento político, que eles são presos políticos, que é um regime de exceção, eu não percebo como um petista pode falar isso, porque há 10 anos tem um governo do Lula e Dilma, os ministros foram indicados pelo Lula e pela Dilma, eu acho o seguinte, que sirva de atenção para todo mundo botar a barba de molho e mudar de atitude, e é o que eu tenho a dizer a respeito. Carlinhos, câmeras e microfone de menorar na TV, a sua disposição para as suas despedidas, e eu quero que você leve daqui em primeiro lugar um beijo no coração e os meus sentimentos pelo seu pai, pelo passamento dele, ele não vai passar para nós e para aqueles que gostam e gostavam dele, e eu quero que você se despeça dos nossos ouvintes fazendo suas considerações finais. Olha, é sempre um prazer estar aqui contigo, Rony, primeiro porque eu me lembro de muita coisa para trás, eu me lembro da hebraica, do Eliezer, da colônia, me lembro de coisas importantes que você fez quando eu fui presidente da federação, inclusive abrindo para discussão com os negros, a gente vai nas caminhadas contra a intolerância religiosa, vê a comunidade judaica, as religiões afro, isso daí tem o teu dedinho nisso. Estamos aqui um dia depois de um glorioso campeonato do Flamengo, que é outra coisa que nos une, estamos tendo uma oportunidade desse teu jeito descontraído de conversar com as pessoas de um jeito que eu nunca converso em nenhum outro programa. Imagina se eu ia dizer em algum outro programa que eu chamava numa reunião de ministro a Dilma de Wanda quando ela pegava pesado em relação a mim. Então é uma satisfação estar aqui, não é a primeira vez e também não será a última. Então uma saudação eco-judaica e muito libertária para todos vocês e um abraço para você, parabéns pela grande audiência e qualidade do teu programa. Carlinhos, eu quero dizer a você que para nós aqui de Menorá é uma honra receber principalmente você em nossos estúdios. Quando você não pode vir aqui, você nos convida e nós fazemos gravações com você lá na tua secretaria, o que também para nós é um prazer e a gente faz isso com muita alegria. Você, como eu disse há poucos momentos atrás, você é uma reserva moral da comunidade judaica que serve ao Brasil desde adolescente. Você lutou contra a ditadura, você luta na condição de deputado, você luta na condição de secretário, lutou na condição de ministro por um Brasil melhor, por um Brasil em que os brasileiros possam respirar, não sejam necessariamente engolidores de cocô nas praias da nossa cidade, do nosso Estado e principalmente conservando situações contra o desmatamento que você fez como ministro, não concedendo licenças que não devem ser concedidas. Então, eu quero que você leve daqui o carinho de Menorá, o carinho da nossa audiência, do nosso público e principalmente quero que você saiba que essa casa é sua e que todas as vezes que você tiver o que dizer, você vem aqui que você vai ter espaço. E quando você não tiver o que dizer, a gente inventa junto. Valeu, querido. Obrigado, Cônio. Um beijo no coração. Menorá na TV entando no ar mais uma vez agora pelo canal 26 da NET Rio, o canal Cidade e fique tranquilo porque você vai poder assistir as repetições de Menorá na TV pelo menos duas ou três vezes por semana nos dias e horários que aqui embaixo da telinha você pode conferir. Nos vemos lá. Um beijo no coração e saudações rubro-negras. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL